Fala galera, como é que vocês estão? Agora é exatamente 2h22 da manhã Saímos de Ponta Grossa O Jimmy está aqui capotado Quem você filme é a Carol, né Carol? É isso aí pessoal A Carol pode aparecer, quem não pode aparecer é a Aninho A gente está indo para São Paulo, capital Fazer um show às 6h20 da manhã Vocês entenderam que uma coisa Que no primeiro vídeo do Daily Vlog Eu estava em São Paulo, no interior Fui para Ponta Grossa Fizemos um show no João Portugal Estou voltando para São Paulo, capital Nesse momento Não, agora eu sei ir Fazer um show às 6h20 da manhã Vocês vão acompanhar uma saga Porque a gente está atrasado, digamos assim Mas lógico que eu não vou correr, não vou fazer nada Se chegar às 6h20, beleza Se chegar às 7h, perde o show e pronto Não corram no trânsito, não façam nada de errado E mais novidades por aí, coisas boas Vocês vão ver Gente, muito famosa nesse vídeo aqui, hein? Beleza? Nos vemos em São Paulo Beijo, tchau Fala galera Chegamos aqui em São Paulo O Jimmy assumiu a boleia E aí pessoal, sono? Estamos indo em direção à Praça da Sé São exatamente agora 6h35 Eu estou atrasado para variar A gente, por conta do Direito Datoral A gente não pode filmar e fazer Enfim, essas coisas E logo depois Vamos tomar um cafezão Sim ou não? Sim! Tomaram um cafezão E o cafezão é nosso O Direito Datoral é nosso Eu só vou mostrar para vocês, tá bom? Estamos indo em direção ao palco Um beijo para vocês São 6 horas da manhã Olha os caras Os caras vão entrando aqui, mano Os caras não perdoam ninguém Olha lá, olha lá Galera, acabamos o show aqui na Neveada Cultural com o Alemão e o... Ele é o Carmo O Carmo sabe falar como é que é? Finto, é teu fiote, fina e feliz e paga Quero só agora ouvir para a galera Quando tiver que nós estamos aqui acordados nessas horas 7h18 7h18 da matina, de uma domingueira Bem na fé Gente, é muito legal, o Simbrado Cultural Paulista aqui em 2017 Abraço e a gente vai com Deus Amém Nós estamos aqui no Camarim Da Virada Cultural Eu sou seu fã Calorino Eu sou seu fã Eduardo Santana Reconhecido internacionalmente Claro Hoje na Virada Cultural Sim Conta para a galera do canal do Carmo Hoje você se apresentou tanto com o seu trabalho que é excelente Cara, me apresentei Sou reconhecido internacionalmente Minha tia mora na Itália toda vez que eu vou lá Ele brinca, solta um trechinho dele aí Matando a pau lá nos Estados Unidos Mam, bad news or good news? The bad news is that I'm not going to be in time for our... For your birthday party Yeah, that's a pity The good news is that I'll be the opening axe of Elephant Chains! Stop with your bones, I'm gonna call your mother No, you can't Why? She's angry Is she angry? Why? She's an angry chair I'm not going to be the one I'm not going to be the one I'm not going to be the one Show do Ellison Chains Sim, I'm not going to be the one Yeah, it's true Como foi esse apresentado, cara? Cara Se mijou inteiro Emocionante Emocionante Obrigado, querido Pra variar Chegamos aqui no camarim Olha que coisa gostosa Thiago Carvalho sempre comendo Você só sabe comer, Thiago? Que isso? Para, 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 cara Bom dia Bom dia Bom trabalho pra vocês aí A gente tá contra a mão aqui? Não, né? Não Gente, só pra começar o dia Depois vocês vão ver o que que vai vir aí Vou mostrar pra vocês o bife da sacradaria aqui Música O que você pegou aí, Dimi? Puxa O Kral e o Bauru São Paulo com o meu Bauru Bagro de ruim Tudo é regime aqui, ó O que você toma no Kral? Café com leite e no canudo Por quê? Porque o café é mesmo que eu tomo do jeito todo Olha o que tá vindo aqui Nossa do céu Que coisão Obrigado Moça, obrigado, viu? Música Alô pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu não mostrei pra vocês como foi o nosso domingo Porque não teve domingo A gente Depois daquele horário de manhã A gente Dormiu Domingo inteiro E depois a gente foi no comedians Ver um pouquinho do show da galera e tal Porra, eu tava escritando o dia ali Tem uma caixinha ali dentro E ele tava falando da menina menstruada Ficar chata pra caralho A menina não tava falando isso, não tava? Porra, mano Eu tava pensando Se eu sangrasse uma semana por mês Todos os meses da minha vida Eu ia ser chato pra caralho também Eu ia falar Bom dia, amor Bom dia, seu cu Tô sangrando, ó Arrombado E depois fomos dar um rolê no Beverly Hills Com a galera também Comer o negócio Com o detalhe de bebendo Mas o domingo Durante o dia Não tem nada A gente tá aqui na virada paulista E agora a gente vai comer um virado paulista Que é sensacional Não adianta você vir pra São Paulo Não comer um viradão paulista A gente vai naquela esquina lá, ó Tomara que não caia meu celular Que medo, cara Não, não vou mostrar não Que medo de cair meu celular E depois tem uma reunião Muito importante Interessante Vocês vão saber já já Beleza? Então, beijo até já A gente vai comer o virado paulista Vou mostrar pra vocês Gente, esse aqui é o virado paulista Na verdade ele vem banana, né Castilho? Tem que ter banana, cara Do cachorro A gente não queria banana A gente pediu sem banana Mas o meu veio com banana Eu na verdade não gosto Quando mistura comida Massa com fruta Doce com salgado Arroz Banana com comida Vai tomar no curso Uma caca vegetariana agora Essa bosta aqui Banana é uma coisa Banana, a comida é a outra Tem gente que frita a banana Pra pôr no arroz O cara frita aqui a banana Coloca no troço aqui Frita e come aquela bosta Então o original é esse aqui, ó Não no caso com três bananas E aí já temos um viciado em banana É verdade E o Jimmy veio e ganhou dois sucos Vamos comer que a vida nos espera Olá galera Então vocês acompanharam aí nosso almoço É virado paulista É tradição aqui Se você não comer você não é paulista Vocês gostaram, pessoal? Sim É agora a gente tem uma reunião Muito importante Daqui a pouquinho vocês vão ver O que está acontecendo E é isso aí E logo mais Pegamos viagem de rum De volta para casa Estamos indo De volta Pra casa Agora eu entendo O que o Datena quer dizer Entendeu? Que a Bargidal Pienos É o caos Então Tanto foi uma coisa sem nexo já Partiu o reunião Vem pra mim Fala galera Então estamos aqui Eu falei que tava indo pra uma reunião Muito importante Para a nossa vida E vocês vão conhecer Agora eu não sei onde que eu entro Aqui Se é pra cá Não, pra lá tem outro Aqui, acho que é aqui Olha esse Dari Que louco O que é esse Dari Vocês conhecem esse cara aqui, gente? Sério, senhores Ué Marco Luque Beleza? Como é que você tá? Sabe que eu falei que você tá vindo pra uma reunião Muito importante? Essa reunião tá fera mesmo, hein Esse cara é foda, mano Esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda O Marco Luque agora nos intimou Para de repente trabalharmos juntos Não é mesmo, Marco? Lógico Rodar esse Brasilzão Vamos rodar, cara Vamos rodar Ô gente Tem que conhecer esse cara Cara, tem que ver os vídeos desse cara Bom, muita gente já conhece Mas todo mundo tem que conhecer, cara Você que já conhece Leva quem não conhece Pra ver o show desse cara Que é fera E olha só onde a gente tá aqui, cara Foi exclusividade O Roberto Cabrini aqui, ó Mostrando pra vocês agora aqui o acervo de Marco Luque Todas as perucas, Musta Aqui o capacete do Jackson 5 Aqui todo mundo, gente E é cuidado É bem cuidado Não é igual o nosso que é jogado numa caixa Tudo assim Fala certo, tem que cuidar, mano Eu sou tarado por peruca Também tem essa É mesmo? Acho massa Marco, fala pra gente que conta aqui Aqui a gente também tem duas perucas do Musta aqui Mas você tá usando uma Sony Agora é padrão Essa aqui é a padrão? Essa aqui é um Rastafari Real, assim, uma peruca Rastafari De cabelo? Essa aqui é a do Musta Quando ele entra na água Ah, entendi Quando ele vai pra Praga Ele vai na água Eu ponho essa E tem o oficial também que tá guardado ali O vídeo do ser humaninho deu uma... Do caral... Foi só aquilo, velho Foi sem querer Sem querer Eu tava já indo embora Aí eu vi um cachorrinho Ele agachou Acho que ele olhou e falou assim Olha só, papá Será que ele é bravinho? Cara, eu tava comentando com o Jimmy A primeira vez que eu vi Eu não liguei Porque foi um viral, né? Eu não liguei o nome da pessoa Muita gente não viu que era eu O Jimmy viu Porque depois Já tava bombado Ele falou assim E eu vi que eu não tava aquela coisa Vou ver o que tá acontecendo Cliquei ali e falei Nossa, mano, uma viagem do mar E má sorte, né? Aquele cachorrinho brilhou, né, brother Ele começou a achar assim Olha só Que delícia Que é você conhecer Um ser humaninho desse jeito Aqui Solto Eu não conhecia ele Acabei de conhecer Né? Você é bravinho Ou você é bonitinho Olha só Já vai arrebentar as porra da minha corrente Calma Mulheres, vocês deviam ser assim com a gente Não, já tá arrebentando Não, fique aqui Pare de querer Pare, seu lazareto Vai me matar Sai daqui Sai, lazareto Sai, sai, sai Porra Não faço mais amizade com vocês, não Ai, socorro Sai, ai Sai daqui, seu demônio Morre Morre, cachorro Morra Socorro Como é que você encontrou ele de novo, cara? Ai, o cara falou que tinha adotado ele Ah, é? É, e mandou um e-mail Porra, adotei o ser humaninho e tal Quando eu precisar, me conecte e tal E ficou ser humaninho mesmo Ela virou empresária do cachorro E onde foi aquilo? Onde foi aquilo? Onde foi aquilo? No Guarujá O cachorro ganha pet e ganha ração de graça pra sempre agora Daí você foi visitar o ser humaninho de novo Aí fomos pra praia de novo Aí pegamos aí pra fazer o segundo vídeo Mas aí o cachorro tava muito louco, bró Você jogava ele no chão e ele... Olha ele só, rapaz Vem Opa Que bonito Shhh Você tá cansadinho, tá? Hein, lindinho? Você tá aqui, é? Você me desculpe Pela aquelas coisas... Pela tudo aquilo que a gente passou Gente, bom, é isso aí, muito legal tá aqui Estamos aqui com o nosso amigo Sérgio também, né? O nosso amigo Sérgio Produção do Marco Luke Muitas novidades vêm por aí, né, Marco? Vem aí Muita, muita, muita Muita, muita É nóis E depois nós conversamos o restante com vocês Gente, e olha só outra coisa também aqui, ó Esse foi o presente do Pierre de Joinville Ô, demais, cara Nunca recebi uma paradinha tão perfeita, mano, nos detalhes Pierre, sucesso Você é o cara, meu Deus Pô, demais É isso aí, galera Que legal, né? Que legal Muito legal Muito feliz Compartilhar isso com vocês Tivemos a reunião agora na Macatranja Que é a produtora do Marco Luke Pra gente trabalhar junto, né, cara? Eu fico muito feliz porque é um ídolo A gente... A gente vinha na TV e tava junto Cara, tá estourado E hoje a gente, pô, tá trabalhando junto, cara É uma honra E isso deve a vocês Graças a vocês Que estão acompanhando a gente Enfim, é tudo muito louco Agora vamos para... A gente vai pra Tibaji Que é a nossa terra A gente tem um trabalho lá Que vocês vão acompanhar A gente vai deixar o Jimmy ali no Castro Pra ele ir pra Ponta Grossa E a gente vai pra Tibaji Mostrar um trabalho Que a gente tá fazendo lá Com a prefeitura de Tibaji Mas isso, claro Só no próximo vídeo E ainda mais A gente vai embora Um acidente no pedágio, mano Tem gente embaixo na parada ali Nossa, mas ele entrou chupadaço aqui, né? Caralho, né? Você tá gravando esse pedágio Tocando o barco, minha filha O que você é ali, moça? Vocês não se assustaram Na hora, não? Não, não A minha colega vai vir lá Caralho Caralho Tchau, obrigado Bom trabalho É, gente Não é fácil mesmo, hein? As coisas acontecem em qualquer momento E você não sabe nem como Vamos seguir em viagem Vamos embora A vida que segue Esperando pelo cenário com ninguém E vamos! Tchau, tchau